Boa tarde, pra você que ligou o televisor agora, me perdoe, mas hoje eu vou dizer um negócio, viu? Ô, Pedrão, tira essa música que hoje nós estamos falando sério aqui, filho. Pode cortar isso aí, tira esse negócio daí. Pelo amor de Deus, viu? Eu tô falando... Ô, Pedro, tira, tira, tira isso aí, chegou. Quem é a produção aqui? Tá bom, eu não quero saber quem é a produção, quem é nada, tá? Tira, tira. E agora o cara fica nervoso e fica colocando um monte de coisa. Cadê o direto? Cadê o piu-piu? O que é isso aí, papil? Sim, senhor. Tô bem arrumado aqui. Fica a dica aí pra você que quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Tem, olha, gente, a gente fala aqui sempre, né? Todo mundo sabe. Móveis só na Marabras. Sabe por quê? A Marabras é a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E não é só pra sala, não. É pra casa toda e tudo show de bola. Coisa boa de verdade. Quer pagar barato? De verdade? Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada e ainda no cartão? Então vai amanhã mesmo nas lojas Marabras. Mas acorda cedo. Acorda bem cedo. Sabe por quê? Porque tem uma promoção mais que especial esperando por você lá, viu? E pelo jeito não vai durar muito tempo, não. É porque tá na boca do povo e na boca do Zezé e do Luciano também. Um grande abraço pra você e lembre-se, móveis só na Marabras, viu? Preço menor, ninguém faz. Olha, tem tanta... Eu fico revoltado com essa situação, gente, porque eu recebo por dia nesse programa e também na Estervale. Hoje a Analija me falou. Analija, eu não sei se você consegue passar isso pro Júnior, pra que eu possa aí transmitir aqui. Tem uma pessoa precisando de uma cirurgia, é isso, Analija? Hein? É isso que me deixa revoltado. Essa pessoa precisa de uma cirurgia? Tá esperando há quanto tempo, mais ou menos? Só pra eu ter um blife aqui, que a gente não ia falar disso hoje. Ué, tá com pedras no rim. E precisa fazer uma cirurgia, é isso? Seis meses esperando. Seis meses esperando, pessoal! Aí vem aqui pro nosso programa, aí chega um... Sabe? A galera que comanda o negócio, aí tem assessores que me odeiam aqui. Eu quero que se dane os caras. A função é pra ser feita. Eu ganho aqui pra quê? Pra defender a população. Pra lutar em prol do cidadão de bem. O cara que tá aí esperando seis meses pra fazer uma cirurgia de rim. Pelo amor de Deus, que país é esse que a gente vive, meu Deus? Será que eu vou ter que pagar a cirurgia pro cara? Né, Tony? Manera aí. Aí ficam chorando depois, né? Não é porque o Tony tá pegando pesado. O que é que eu pegue leve? Nós estamos falando de saúde, pelo amor de Deus. Incontinência urinária. O sujeito troca de cueca aí três vezes na noite, precisando resolver o problema dele. Aí seis meses esperando. Meu Deus do céu, pô! Aí eu venho aqui pra esse programa. Olha, Tony, fala que tá tudo maravilhoso. Eu não sou hipócrita! E não sou mentiroso! É por isso que eu estou aqui nesse programa, tá? Lambança tem! Que tá esperando seis meses fazendo cirurgia de rim. Pelo amor, tem que entrar na fila. Mas não tinha promessa de resolver a lambança? De ter uma saúde melhor? Tudo aqui vai ser melhor! Tudo aqui vai ficar lindo, maravilhoso! Até eu aplaudi aqui. Falei, meu, que bacana isso! Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira na cidade de Jacareí. Foi em posse do suspeito. A polícia militar encontrou 20 porções de maconha, 16 pinos de cocaína, 29 pedras de crack e 52 reais em dinheiro, que seria proveniente da venda do entropescente. Traficante foi levado ao plantão policial e permanece à disposição da justiça. Essa é a pura realidade. Me perdoe, senhores telespectadores. Vem aqui, ô Júnior, pra eu conversar com os meus telespectadores. Exatamente. Me perdoe, hoje ninguém tá pra brincadeira aqui não, viu, Pedro? Desculpa, seu Tony. Não coloca mais vinheta nenhuma aqui pra não encher o meu saco hoje aqui, tá? Olha, tem dia que a gente vai acumulando essas coisas. As pessoas ligam pra gente desesperadas, chorando. E não é só aqui, não. É em Caraguatatuba, é em Jacareí, é na região do Vale Histórico. São José, como é a capital do Vale, uma cidade com 700 mil habitantes, né? Fica nessa fila gigantesca. E a gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pra fazer uma cirurgia, pra resolver o problema de uma pessoa. Mas é só pedir que a gente dá um jeitinho. Mas não seria melhor se a gente fizesse tudo como manda o figurino, né? Não seria melhor se fosse a lei serviço pra todos? Vamos beneficiar o Tony Blade? Porque ele é o apresentador do programa. Eu sou igualzinho a você que está aí na Zona Norte, na Zona Sul, no fim do mundo, na periferia de São José dos Campos, precisando de um socorro. Eu, senhoras e senhores, já fiquei naquele pronto-socorro da Vila Industrial em uma maca no corredor. Em momento algum eu falei isso aqui. Qual é o problema? Não tem problema, não. Não tem condição. Quer me colocar no chão? Sem problema. Eu sou igual a qualquer um. Só que eu pago os meus impostos, né? Direitinho. E se eu não pagar, tomam a minha casa. Então eu tenho que exigir. Então eu me coloco no seu lugar. É por isso que eu fico bravo aqui. Com esse monte de coisas que eu tenho pra resolver, eu tenho que vir pra televisão e ficar pedido, pelo amor de Deus. Desculpe, mas fico com o saco cheio. Se eu estiver errado, senhores telespectadores, se eu estiver forçando a barra aqui, liga pra cá, fala, Tony, você está forçando a barra? Eu pego meu banquinho e vou embora. Mas eu vim pra defender as pessoas que necessitam. Os fracos. Aqueles que não têm voz. Que não conseguem bater numa secretaria da saúde. Não conseguem falar com o prefeito. Não conseguem falar com o secretário. Porque você é pobre. Porque você não está no alto escalão. É você que eu quero. É você que eu quero ajudar. Calma, gatinho. Olha, está na hora da gente ir embora? Acabou o programa? Hein? Agradecer aqui o Jefferson, que fez um contato aqui, agradecendo a... Parabenizando a nossa equipe. Realmente, eu tenho uma equipe muito boa, viu? Que joga no meu time de verdade. Os caras trabalham do meu lado. E eu cuido muito bem da minha equipe. Desculpe que às vezes eu fico exaltado aqui, mas é em defesa das pessoas que necessitam. E eu sou tão humildinho, pequenininho, que às vezes não consigo ajudar todo mundo. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange de Moraes, eu falando nisso. E a gente está de volta amanhã, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto